Rebote aqui, é para a equipe do Castanhal, se atrapalhou, olha o contra-ataque agora, João Vitor e o Fabinho, ele mete essa bola na frente, olha a chance do segundo, a batida e o gol! Gol do Itupiranga, João Vitor, camisa 9, numa bobeira na saída aqui do ataque do Castanhal.